Fortaleza 2x0 no São Lourenço em plena Argentina, uma vitória do tamanho do Fortaleza Esporte Clube. E como diz o seu hino, um time aguerrido, um time vibrante, um time forte, um time tamanho daquelas camisas tricolores. Uma vitória do tamanho do Fortaleza Esporte Clube. Vitória é essa que simboliza a persistência, a garra, a determinação da equipe tricolor, haja vista que nos últimos três jogos em território argentino, o Leão não veio com bons resultados para a capital cearense. Fortaleza Esporte Clube que ampliou a sua liderança no grupo da Copa Sul-Americana e agora traz em sua bagagem uma vitória gigante do tamanho desse clube. Uma vitória gigante que muitos torcedores, mesmo aqueles mais otimistas, não imaginavam há dez anos atrás que após dez anos o clube viveria um momento tão especial e tão marcante na sua história como esse daqui. Leandro Pissi que está voando alto em competições internacionais, dos libertadores seguidas, atual campeão cearense, pentacampeão cearense e também agora líder do seu grupo na Copa Sul-Americana com grandes chances de classificação para as oitavas de final. E você torcedor tricolor, o que achou dessa vitória marcante e histórica para o nosso tricolor do Pissi? Deixe seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto a nós, valeu, compartilhe!